Ricardo Nascimento, como saber quais os pontos fracos do meu shape sem precisar que alguém faça uma avaliação física? Rapidinhas do tio, uma série que é séria, mas tem o nome mais sem vergonha do Brasil. Estudando anatomia musculoesquelética, seus formatos e proporções, acompanhando atletas, preferencialmente aqueles que você vai bater o olho e vai falar, cê é louco, tia, cê é zica, isso eu queria ser igual, e tentar saber o mínimo ali de desvios posturais e deformidades anatômicas mais comuns, e obviamente se analisando através de foto, vídeo, etc. O espelho é muito vilão nesses casos, e é claro que nada vai substituir uma avaliação feita por um profissional capacitado, mas focando nesses pontos você consegue ter uma noção muito boa do que deve ser mais trabalhado em você, lembrando que o seu gosto influencia muito nisso também, então a meta é sempre aquele shape que você achar zica. Quer ver sua pergunta aqui também, meu caro Fela, é só comentar aí aonde você estiver vendo o vídeo, se for pelo Youtube, Instagram ou Facebook com a tag, hashtag rapidinha, que quem sabe ele não aparece aqui, não esquece de deixar o like e vamos nessa!